Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono de um Playstation 4 E é uma dica bem legal, que é a dica sobre as comunidades aqui no Playstation 4 E como você faz pra encontrar pessoas nelas, pra você compartilhar informações sobre os seus jogos Ou até mesmo pra você jogar com outras pessoas aí online e tal Pra você poder compartilhar essa experiência maravilhosa que é jogar online com os outros Porque o que acontece, por exemplo aqui no meu caso, aqui no meu Playstation Eu tenho aqui um jogo que é meio antigo, se você for ver aqui, de lutas Bem que jogo de luta tem bastante gente jogando sempre, né? Mas por exemplo, tem aqui o Injustice 2, já é um jogo meio velho O Marvel's Capcom Infinity também já é um jogo meio velho de luta Mortal Kombat 0 também já tá meio velho, saiu novo agora, né? Então a galera tá debandando E o Street Fighter V, a mesma coisa, ainda tem bastante gente jogando Mas são jogos meio antigos, né? E o que acontece, às vezes é difícil você encontrar alguém pra você jogar Tipo, ah, eu não quero ficar jogando no modo online normal Porque eu tomo um coro, eu sou ruim no Street Fighter Então eu quero encontrar alguém assim que, sei lá Esteja no mesmo nível que eu Que queira só se divertir mesmo Só jogar pra brincar Não jogar pra ser um profissional Então, pô, como é que eu faço isso? É difícil, né? Na internet, ah, não tem nenhum amigo meu que faz isso Que quer jogar comigo, não tá naquele horário e tal Na internet é complicado você achar Entrar num fórum, essa coisa Dá um puta trabalho e não sei o quê Mas o Playstation 4 faz uma coisa bem legal aqui por você Que é essa aba aqui em cima Quando você sobe aqui tem notificações Do lado do lado tem amigos E do lado de amigos tem essas três carinhas ali Que é a aba de comunidades E quando você entra aqui Essa é a área que você pode fazer tudo isso que eu falei Você pode achar caras pra você jogar com eles Você pode compartilhar aí a sua vontade pelos jogos A sua diversão que você tem Compartilhar os screenshots que você tira Os vídeos que você faz aqui no Play Você pode fazer tudo isso nessas comunidades E é muito legal porque o Play já separa aqui por seus jogos Então se você entrar aqui Ele vai em todos os jogos que você tem aí No seu Playstation Pode ver, estão todos os jogos na minha biblioteca Aqui E ele mostra todas as comunidades que existem Pra esses jogos, né pessoal Então como eu citei lá em cima Deixa eu ir lá Vou pegar um jogo aleatório aqui Um jogo velho Vou pegar aqui, ó Metal Slug aqui, ó Metal Slug 3 Jogo velho pra caceta E tem um monte de grupo Ele separa aqui Pode ver que ele dá uma descrição bem legal, né Esses são todos grupos criados por pessoas, tá? Não é grupo que a Sony criou Não é grupo que a galera do Metal Slug criou Não São pessoas, outros jogadores igual você Que criaram esses grupos Pra trocar informações e pra jogar Pode ver aqui, ó Tem um grupo aqui em espanhol Do Metal Slug 3 Online Playing, né Pra você jogar online com outras pessoas Que é isso que eu falei Às vezes você quer se divertir Quer jogar um jogo em co-op Você não tem com quem jogar Você pode entrar aqui nessa aba E achar essa galera Porque eu vou entrar aqui no grupo do Metal Slug Esse aqui também tá em espanhol Então vai ser meio complicado de você entender as coisas Mas só pra mostrar como é que funciona mais ou menos a comunidade Tá aí, você pode entrar ali no botão Entrar na comunidade É só você clicar e você vai entrar nela, né Tem algumas comunidades que se eu não me engano O proprietário, que é o que tá lá em cima Tá vendo lá no canto esquerdo, ó A carinha do Crash lá O Gilberto Comodin Ele precisa aceitar a sua entrada na comunidade Mas acho que a maioria vai tá aberta E como você pode ver aqui Você tem algumas coisas aqui na comunidade Tem um mural Que é onde você pode postar mensagens, né Tá vendo aqui a galera, ó Ó, me adiciona pra jogar online Ah, me adiciona a você Eu não consigo te adicionar E tal Você vai trocando mensagens aqui Com todos os membros do grupo, né Você pode mandar aí várias coisas Pode mandar imagens Também acho que aqui, né Esse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ele compartilhou um evento Que ele vai fazer Ele vai compartilhar imagem Pode compartilhar vídeo Tudo que você quiser aqui na comunidade Tá vendo as imagens aqui, ó Ele pode compartilhar um screenshot Que eu vou botar aqui, ó Vamos ver a imagem que ele botou Vai aparecer Vai demorar algum tempo Carrega logo, por favor Tá aí, tá vendo, ele postou essa imagem Pô, da hora É um screenshot que ele tirou Dele jogando ali É, você pode compartilhar na hora É como se fosse uma comunidade Do próprio Facebook Que a gente tem hoje em dia, né Ou pra quem é velho igual eu Comunidade do Orkut, né Que você entrava lá Com um assunto em comum Pra você conversar com pessoas Aleatórias do mundo inteiro Sobre aquele assunto em comum, né Além disso, você pode aqui, ó Ver quem tá jogando agora, né Como no caso eu não estou É, no grupo Ele não dá pra mostrar muito bem Então ele não mostra quem está jogando no momento E também por ser um jogo velho Provavelmente ninguém mesmo Tá jogando nesse momento Que eu tô gravando aqui O Metal Slug 3 Então dá pra você ver aqui Quem tá jogando E você pode até entrar no jogo Da pessoa direto, né Pedir, óbvio Você mandou uma mensagem antes Pra você pedir pra poder Se juntar àquela pessoa Na hora do jogo Tem eventos aqui Que o próprio grupo pode criar Ou você pode criar um evento Pra convidar a galera Né, se você estiver no grupo Ah, tal dia, tal horário Vamos fazer aí uma jogatina Eu vou sentir um evento aqui no grupo Quem quiser entrar Vai entrar ali E aqui tem a pasta onde mostra os membros Né, o material proprietário E todos os membros Que estão adicionados aqui no grupo Né, cara E isso aqui Eu acho fenomenal É uma puta ideia Da Sony Porque é legal Isso faz com que Nessa nossa nova era aqui De jogos online e tal A gente consiga Se comunicar melhor Com as pessoas É um negócio mais direto Né, olha aqui FIFA Que é uma das comunidades maiores Né, pode ver aqui, ó Clube pró Recrutamento na Europa Né, pode ver em francês Aqui, ó Então tem vários grupos Diferentes, ó FIFA 19 Brasil Tem 17 mil pessoas Nesse grupo, né Tudo bem que vocês não devem jogar FIFA Que é uma bosta Mas vamos deixar isso pra outra hora Mas pode ver aqui, ó Tem a comunidade Os caras botam Compartilham O que eles estão fazendo Então é muito legal Tem várias aqui, ó O cara compartilhando Live na Twitch Não sei o que lá Então você pode compartilhar O que você bem entender E olha aqui, ó 53 pessoas jogando agora Esse aqui, ó Como você pode ver Como eu não tenho jogo, né Eu não comprei o FIFA Esse ano Mas você pode entrar aqui E dar uma olhada Em quem tá jogando E tentar entrar Talvez no jogo do cara, né Aqui, ó Tem um jogando contra o outro Tá vendo? Já tem uma galera Um jogando contra o outro Tá vendo que tem duas imagens? Então é muito legal Esse recurso E é um recurso de novo Que fica meio escondido Porque a gente não usa Muito essa aba aqui em cima Né, vamos ser sinceros Eu que sou um cara Que gosto de fuçar bastante, né Tanto pra fazer vídeo pra vocês Quanto simplesmente que eu gosto De fuçar Eu não vou muito aqui nessa aba Geralmente eu venho aqui Ou eu vou em ferramentas Aqui em configurações, né Ou eu vou aqui nos troféus De resto eu quase não uso Talvez mensagem Alguma coisa ou outra Mas essa aba de comunidade É uma coisa que acaba ficando Meio largada ali Meio solta Que eu pouco uso E que é muito útil É muito legal E muito divertido Pra você descobrir aí Novas pessoas com quem jogar Os seus jogos favoritos Né, cara? Então é isso aí Essa era a dica Bem simples de novo Uma coisa só pra Realmente pontuar pra vocês Pra vocês não perderem Essa experiência Aqui no Playstation 4 E é isso aí, tá? Por hoje eu vou ficando por aqui Por favor, deixem aí nos comentários Se vocês gostaram dessa dica E outras dicas Que eu posso dar aqui no canal Da Joinville Games Também não esqueça aí De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente aqui Na divulgação deste vídeo E também não esqueça De seguir as nossas redes sociais Acompanhar os outros vídeos Aqui do canal E também se inscrever Aqui no canal Pra você não perder Nada que a gente vai postar No futuro, beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Cacau! Tchau!